Gente, sabe aquele ditado, quem canta seus mares espanta? Pois é, só que nessa turma aqui, esse ditado vai muito mais além, né meninas? É! Como é que é o ditado? Quem dança seus mares espanta muito mais! Uhul! É isso aí! E o Felipe é instrutor de dança dessa galera aqui e vai explicar direitinho pra gente. Felipe, dança só tem benefícios, né? Com certeza. Quais são os principais? Dança é uma atividade aeróbica que tem melhorias na função cardiorrespiratória, além de perda de peso, alivia o estresse, tonificação muscular e muito mais. Então dançar é uma boa solução? Dançar faz bem e muito bem. E muito... Preparadas? Sim! Vamos dançar? Vamos sim, agora! E tem um grande diferencial a dança ainda, porque quem tem alguma limitação de articulação e por algum motivo não pode ou não gosta de fazer uma aula da musculação realmente de puxar peso, a dança ela é adaptável, né? Exatamente! Chegam alunas com várias patologias e que aqui elas conseguem fazer um exercício, conseguem suar, conseguem se divertir. Tem gente que não gosta de puxar perro e vem pra cá pra fazer a sua atividade e sair daqui super feliz. E além dos benefícios físicos, os benefícios mentais são fundamentais, né? O que você mais percebe aqui nas suas aulas? Nossa! Chega aqui alunas vindo de casos de depressão, autoestima super baixa e chegam aqui e dão ups que você percebe a evolução delas e é muito gratificante pra gente. E acaba sendo uma terapia, né? Com certeza! É a melhor terapia. Você dança, perde calorias e ainda ganha na questão mental. Só benefícios? Só benefícios. A carrua é um grande exemplo de quem sentiu os benefícios da dança na mente, não é isso? Como é que foi pra você? Na mente. Eu tenho um leve transtorno de déficit de atenção. Então eu junto duas coisas, né? A diversão e a cognição. Deu muito certo. Eu faço a minha musculação frequentemente e a dança é um complemento, onde eu deixo o meu estresse, os meus problemas e me sinto feliz. Pra Gabi a dança trouxe até um algo a mais, né Gabi? O que que foi? Consegui um namorado. Olha só gente, que ótimo! Melhorou tudo? Melhorou muita coisa. Ah, hoje eu tô muito mais leve, eu me sinto muito mais bonita, eu me sinto muito mais à vontade, né? Com o meu corpo, a gente vai se mexendo no meio da dança, então a gente vai acabar conhecendo melhor o corpo e se sentindo muito mais à vontade. Romance com consciência corporal. Romance com consciência corporal. É gente, olha só, eu já troquei aqui de roubo, porque agora eu vou conhecer uma outra turma super pé de valsa e que não nega uma dança, viu? Essa turma aqui, olha, é dança até desde chega. Eu tô aqui com o Ronivon, que é instrutor aqui dessa turma, né? Ronivon, aqui não tem ritmo certo. O que tu acaso tá dançando? Com certeza! A energia deles são maravilhosas, né? A gente aprende muito com eles. A gente aqui trabalha com vários tipos de dança, dança de salão de modo geral. Bolero, samba de gafieira, soltinho e até salsa. O que você percebe dos benefícios? Quando eles dançam, eu acho que é uma troca, né? Primeiramente, a energia que eles transmitem um ao outro. E outra coisa, a gente sai aprendendo em relação a histórias mesmo. Eu já danço há muito tempo, desde a minha adolescência. Não se dança triste. A gente dança sorrindo. Inclusive, eu conheci o meu marido dançando. Dançando. Veio me tirar pra dançar. Não me largou mais. Sempre estar de bem com a vida, ter bom humor, afastar a tristeza. É isso que a dança me traz. E reconquistar. Eu gosto de estar com meus filhos. Eu tenho 92 anos. Gosto muito de dançar. Eu vou continuar do mesmo jeito, dançando mais ainda. Eu gosto que se sinto melhor ainda na minha vida. Continuando melhor cada dia a dia. A dança, pra mim, hoje, é um exercício físico excelente. Tanto na coordenação motora, como na memória. E outra coisa, se você é tímida, você melhora 100%. Diminui a timidez. Você arranja mais amigos. Se eu tiver com dor, vai embora todas as dores. Eu me sinto solta, leve. Eu me realizo. Dançar é muito bom.